E aí, enrolaram, enrolaram, até que arrumaram uma parceria, agora tá rolando. Agora tá rolando. A gente foi atrás de vários parceiros, aí deu um probleminha aqui, outro aqui. Aí tinha essa parada de mudar pra Londrina também. Falei, mano, vai ser muito bom, o Resende é muito irmão meu também. E eu vou fazer bombar meu canal 2 lá no MucaTV. Vai ser dailies, que aí por enquanto dá pra gravar, por conta da pandemia dá pra gravar entre a gente. Daily lá em casa, um lifestyle, por isso que eu comprei um carro pica, tá ligado? Os caras tão morando em uma mansão em Londrina, velho. Comprei uma BMW conversível, tô aparecendo um... A Z4? Nossa, tomou um tiozão gostoso do caralho. Comprei uma BMW lá do... Não, tô um tiozão foda. Tá um belo de um sugar daddy com aquela... É, uma BMW pica, quatro lugar, bancão vermelho, brancona. É uma Z4? Não, é uma 428. Mano, você aperta um botão, parece um Transformers. Eu quero ver essa porra. Parece um Transformers, velho. Ele vai te papar no teto. Coloca BMW 428. Vou te falar que o Igor... Branca com estofado vermelho, que é a minha. Caralho! É essa aí, ó. É essa aí, ó. Caralho, maneiro. De patrão o bagulho, hein? Mas isso é de tiozão mesmo, velho. Tiozão fila da puta. É. Tiozão fila da puta. Quando tinha 20 anos, não tinha dinheiro pra comprar um carro desse. Aí vai comprar ele pro velho. Não. É que esse carro é sério, pá. Porra, que carro é sério isso, caralho? Não, agora bota uma SLK200. Que seriedade você vê nesse carro? É sério, é sério. Esse daí é mais esportivo. Ah, sim. Mas só cabe duas pessoas. É, então. Só que o lance é esse. Porque assim, lá mora eu, Resende e o Quirino. O carro do Resende, bota aí já pra gente, pra ele me fuder, que o carro dele já vale cinco vezes. A gente tem uma McLaren. Não, não é. A McLaren ele vendeu. Ele tá com uma Audi R8, acho. Audi R8 V10. Bota aí. Audi R8? Tá ligado? É bizarra. Mas ela abre que nem a McLaren dele. Não, não é conversível. Ah, não. Essa dele não é conversível, não, cara. Não. Deve ser essa coisa aí. R10. Bota R10. Tô falando bosta. Bota Audi R10. Ah, cara, sei lá que porra que é. Caralho, é? É foda. É bonito também. Olha o preço. 1,17 milhões. Caralho. É, entendeu? Aí é outro nível. E aí... Duas. Me vê duas, por favor. Me vê duas, com um pouco de gelo. Só que tipo, esse carro dele só tem dois lugares, tá ligado? Tinha um conversívelzão de dois lugares. E assim, mora eu, ele e o Quirino. Tá ligado? A gente mora em três lá. E eu falei, mano, precisa fazer alguma coisa tal, levar alguém, não sei o quê. Porra, vamos ficar com quatro vagas de carro, mano. Aí eu falei, não. Aí eu queria um carro, um conversível. Eu queria conversível mesmo, que pra gravar é mais legal. Dá pra fazer umas paradas mais bacanas. Só que eu queria com quatro lugares. Até eu falei, porra, vai eu e o Quirino. Vamos sair com duas minas, mano. E o Resende com outra. Como é que vai gravar um vídeo? Três casais com uma porra de dois conversível com dois lugares. Pelo menos o meu já dá pra gente, dois casais, dá pra fazer uns vídeos foda. O cara pensa até no contente, né, mano? O cara pensa até no cria no conteúdo. Não é pra ele não, é pra trabalho. Não, mas é óbvio que é tipo, eu já ia comprar mesmo. Eu falei, mano, já vou comprar um Pica, vou curtir, óbvio, né? Claro, né? Difícil não curtir. É, óbvio que eu vou aproveitar pra minha vida também. Mas, mano, tem que ser um carro assim pra fazer o tipo de conteúdo que a gente vai fazer. Música 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 Música